Eu queria que você falasse para a gente sobre o Wagner Group. Quem é o Wagner Group? Wagner Group? Não deixa eu esquecer do Lobo, não. O Lobo salvou minha vida na Ucrânia. Depois eu falo disso. Nessa primeira missão, inclusive. Carregou minha mochila, que devia estar com quase 40 quilos de peso. E carregou até a nossa posição, que a gente tinha que segurar. E aí, teve essa história toda que eu narrei um pedacinho aqui. Mas depois eu falo do Lobo. O Wagner Group foi fundado por um nazista. Não sei nem se posso falar isso aqui, porque o YouTube censura. Não é capaz de censurar vocês depois. A gente recorre. Foi fundado por um russo nazista, que tem duas swastikas. Uma de cada lado tatuada no pescoço. O Prigozin? Não, o Prigozin veio depois. O Prigozin não é o fundador do Grupo Wagner. Ele é a cara que veio para mudar, porque ia pegar muito mal para a Rússia. Acusando a Ucrânia de ser um país nazificado. Porque foi o motivo primário da invasão da Ucrânia. Um montão de gente agora pensando, mas pensei que o fundador do Grupo Wagner tinha sido o Wagner. Não. Wagner é uma homenagem que eles fazem ao grande compositor, maestro de música contemporânea, clássica, lá de trás, que compôs a música áudio As Valkírias. Por quê? Quem gostava de ouvir Wagner? Adolf Hitler. E o fundador do Grupo Wagner era um nazista de carteirinha. E todo mundo conhece ele na internet. E se você for olhar... Não lembro. Não lembro mesmo. Eu queria até lembrar para poder falar para vocês. Está no livro. Está no livro. A gente até falou que se a gente montasse o Grupo de Mercenários no Brasil, seria Fagre. Fagre é grupo. Em homenagem. Bem bolado. Mas conta aí. Para competir com o Wagner. Foi um... Fundado por um... Por um russo nazista. Declaradamente nazista. Não estou falando para ofender, não. É porque ele mesmo se declarava. E quando a Rússia declarou que invadia a Ucrânia para desnazificar essa falácia através de um... Dmitry Utkin. 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 Muito obrigado. Obrigado, Rick. Acho que esse é o atual. Não. Não, não. E Utkin é o criador. Obrigado, Rick. O atual seria o atual foi para o Prigozim. que comeu uma fruta estragada e o avião dele caiu, misteriosamente. Outro foi totalmente Dmitry Utkin. Utkin é um veterano da Primeira e Segunda Guerras na Chechênia. É, da Chechênia. Perdão. Ninja também mandou um abraço. Abraço, Ninja. Ninja é meu irmão. A gente está junto direto. É outro também que é alvo de toda hora de crítica. Nós somos, não tem jeito. E Naldo Sarinho também te mandou um abraço. Naldo Zaralho. O Déboro, né? Marido da Débora. Aqui o Ninja está dando a sua sugestão. Em vez de botar a faiba, pose grupo do rodo. Para quem não sabe, eu sou de Santa Cruz e sou do rodo, né? É do rodo. Que antigamente chamava Rola. Favela do Rola, né? Rola Group. É, Rola Group. Quero ver quem encara Rola, né? Grupo Rola. Vai voltando aqui, mano. Wagner Group. Wagner Group. Então, foi criado pelo Jutkin para servir ao governo russo, onde a Rússia não poderia entrar oficialmente como governo. Então, vou dar um exemplo. Tem um problema... Vou dar um exemplo, tá? Vou falar aleatoriamente. Está tendo um problema em um país determinado lá na África. Vamos falar Angola, que não é o caso, tá? Mas vou falar Angola para não dar problema aqui. A Rússia não pode entrar em Angola. Não, não tem problema. A Rússia não vai entrar. Quem vai entrar? É o Wagner Group. O Wagner Group é uma empresa privada de segurança, que presta serviço para qualquer um país no mundo que se dispõe a pagar. E assim, o Wagner Group está atuando no Mali e em outros países, que até há pouco tempo na África estava sob influência francesa. A França tem uma forte influência na África. E quase todos esses países que estavam ali sob a influência francesa desde a Era Colonial, vamos dizer assim, hoje estão ali debaixo agora da asa do Grupo Wagner. Eles são o maior grupo mercenário do mundo? Não sei se são o maior, mas eles são, diria que os mais bem equipados, né? São bravos, cara, também. São, não há como negar, né, cara? Não há como negar, porque, assim, por mais que eu não goste que sejam meus inimigos, eu tenho que respeitar, né? Eles tomaram o Bartmuth ali com... Fizendo a diferença, sim. Com uma certa facilidade, vamos dizer assim. São mais bravos que o próprio exército russo. São, isso com certeza. Mas devido aos recursos que eles têm. Então, quando eu digo que eles tomaram com uma certa facilidade a cidade de Bartmuth, não é, pelo amor de Deus, meu irmão, diminuindo o exército ucraniano, não. É porque os recursos que eles têm eram praticamente ilimitados. Tudo que os caras pedem chega. Diferente do exército ucraniano, que está defendendo a linha, meu irmão. Eu, você e ele, meu irmão, vamos segurar essa rua aqui, cara. A gente vai lutar com o que tem. É fuzil, é um RPGzinho e os caras vinham com tudo, meu irmão. E, como eu disse, né? Números de soldados. Morreu cem. Não, chama mais mil. Morreu mil. Tem uma cadeia lá no interior da Sibéria. Vai lá, meu irmão. Pega todo mundo e traz pra cá. Pô, morreu mais mil. Então, pega na outra cadeia lá na fronteira da Ásia, da Rússia com o país asiático. E assim se torna uma fonte inesgotável de soldado. Enquanto que a Ucrânia, ela, neste momento, ela está preservando muito mais em ter os soldados resguardados. Tiver que recuar, recua. Como recuou, né? Abandonou Marinka. Ontem, né? Foi declarado que a Rússia ocupou Marinka. Mas, segundo o próprio comandante em chefe, eles já chegaram a uma conta. Olha só. Enquanto está morrendo 20, 15, 10, 20, 15 russos, para cada um ucraniano, a gente mantém a luta. Vai continuar tentando avançar ou segura a posição. A partir do momento que o número de mortes for quase igual para igual, ou seja, 4 russos para um ucraniano, 3 russos para um ucraniano, não vale a pena. Então, a gente abandona aquela posição, recua, pega uma posição mais fortificada e sustenta a posição dali. Então, a Ucrania hoje, ela está na questão de poupar soldados e reagrupar a sua força para atacar na ofensiva de inverno. Então, talvez os próprios soldados que estão lá não estejam acompanhando tão de perto, igual quando a gente está aqui fora, né? Aqui fora a gente tem uma vantagem. A gente consegue consultar trocentas fontes de informações diferentes do governo ucraniano, do governo russo, de quem é pró, de quem é contra. E uma coisa é unânime. A Ucrânia está preparando um grande ataque no sul, na região de Kherson, Zaporizhia, para avançar sentido Crimeia e cortar aquela linha de suprimento ali. Tomando a Crimeia, a gente pode dizer que a Ucrânia tem uma esperança. A guerra na Ucrânia hoje, a gente vai analisar de forma estratégica, né? Estratégicamente falando, a Ucrânia, para vencer, ela precisa manter o norte e retomar o sul. E quanto que a Rússia, para vencer, ela precisa manter o sul e conquistar o norte. Então, é uma guerra de atrito mesmo, está assim. Força com força. Se a Ucrânia conseguir retomar a Crimeia, a gente pode dizer que ela tem, novamente, toda aquela área portuária, inclusive o porto de Odessa, protegido do porto de Sebastopol, que era o principal porto da frota do Mar Negro, que era usado ali pelos russos naquela região. Então, ali a gente tem um hub logístico para a Ucrânia usar e escoar toda a sua produção, seja agro, seja industrial, e que esteja protegido do ataque das forças navais da Rússia. Então, a Ucrânia tem que retomar o sul. Se a Ucrânia quiser ter alguma chance, realmente, de sucesso grandioso nessa guerra, tem que tomar a Crimeia. A Crimeia precisa, é necessário, porque retomando o sul com a Crimeia na mão, aí sim, a parte lá de cima, com a questão de tempo, vai negociar. Cara, a questão é, o negócio ali, a negociação vai ser, a Rússia se retira, por inteiro. Mas, com o sul retomado, pode-se dizer que a Ucrânia vai ter mais paz na cabeça, mais tranquilidade, mais tempo para se reorganizar e retomar as tropas lá na região. Na região norte, na região de Copiães, que faz fronteira com o Belgorod, que, inclusive, é a região onde eu estava trabalhando, junto com o Ninja, junto com o Lobo, junto com o Raoni, que é o Catino. O Ninja e o Lobo estão aqui no Brasil também? Inclusive, estão aí na live, estão assistindo. Quer mandar algum recado para eles? Não, estou aqui acompanhando eles aqui. Uma pergunta, com a morte do Prigozinho, o Wagner Grupo continua com ter uma nova liderança? É, pelo que eu acompanho, o Grupo Wagner foi anexado ao exército russo. Então, assim, o que eu entendi disso é que algum oficial de alto escalão foi para o Grupo Wagner para poder dar continuidade às operações. Inclusive, essa semana foi relatado que o Grupo Wagner está de volta à linha de frente, né? Na semana agora que passou. Eu entendi aquele líder do Grupo Wagner quando ele meio que pretendeu um golpe de Estado. Então, rapaz, olha só. Tem várias versões, né? A que eu acredito, e a que muita gente fala por aí, é que aquilo ali não foi, na verdade, uma tentativa de golpe de Estado. Foi algo ensaiado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e que, com aquele movimento, o Vladimir Putin iria descobrir quem eram os traidores da lealdade durante o movimento, quem eram os oficiais de alto escalão que iam se juntar ao Grupo Wagner e quem eram aqueles que iam permanecer ao lado do exército russo. Só que o que ocorreu com isso é que a grande maioria se juntou ao Grupo Wagner. A opinião pública do povo russo todo era pró-Grupo Wagner, por vários motivos, né? Eles estavam sendo vistos como heróis, como guerreiros e combatentes e pessoas que estavam ali para lutar pela população. Principalmente a partir do momento que eles falaram que iam avançar sentido Moscou e tomar a capital e derrubar o governo do Vladimir Putin. O tiro saiu pela culata. Vladimir Putin achou que esse movimento popular ia ser contra o Grupo Wagner e pró-exército russo. E há quem diga que com isso o Vladimir Putin se sentiu ameaçado pelo Prigodin, que já vinha dando sinais antes disso tudo acontecer, bem antes, de que ele viria candidato a presidente da Rússia. Então isso foi algo ensaiado, pelo que se escuta na própria mídia russa, algo ensaiado entre eles dois, mas que não deu certo. E, por fim, algo que eles acharam que seria benéfico para o Putin, descobrir quem é que está contra e a favor a ele, acabou que ele viu que a grande maioria da população estava contra o governo russo, na prática. E foi considerado como um ato de traição, né? Na teoria, porque se na prática fosse tudo combinado entre eles, não teria esse tipo de problema. Só que, na prática, acabou muito mal para o Prigodin. Porque o que para mim comprova que era algo combinado entre eles? Ele continuou dentro da Rússia. Continuou pegando o voo de São Petersburgo para Moscou, Moscou-São Petersburgo. Ficou um curto período na Bielorrússia, que é ali do lado, faz fronteira com a Ucrânia também. Voltou para a Ucrânia, participou de reuniões onde o Vladimir Putin estava. Então, meu camarada, será que houve realmente uma tentativa de golpe de Estado? Para mim, ficou claro que ali foi algo ensaiado, que eles queriam levantar quem eram os possíveis traidores da nação e conseguiram com aquele movimento. Só que, com esse movimento, o que ficou muito claro para o Vladimir Putin? Que se o Prigodin viesse candidato a presidente agora, em 2024, ele tinha grandes chances de ganhar. Então, o que ele fez? O que ele faz com todos os candidatos que têm a chance de ganhar lá na Rússia, né? Os caras escorregam e caem do oitavo andar. O cara se engaja com a laranja venenada, alguma coisa assim. Sempre morre, morre num acidente de carro, cai da escada do décimo andar, a pessoa se suicida. Tudo quando acontece, né? De forma que oferece algum risco ao cargo do presidente da Federação Russa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.